Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Projeto que autoriza a retirada do Monumento da Caravela é assunto na Tribuna Popular. É um patrimônio público que, no meu entendimento, ficaria muito difícil ser retirado do local. Até porque ele é muito visitado por muita gente que vem de fora e tal. Saúl Spinelli quer regulamentar locações feitas pela Prefeitura. As manutenções como pintura, manutenção do telhado, aberturas, parte elétrica e hidráulica sejam feitas pelo proprietário e não pelo município. Vereador sugere instalação de redutor de velocidade em avenida no bairro São José. Porque é uma avenida de entrada do bairro com grande fluxo de veículos e nós temos um agravante muito grande ali que é onde fica o posto de saúde, onde crianças, idosos, acabam usando diariamente pela parte da manhã e pela parte da tarde essa via. Leison Consalter quer incluir disciplina de educação física na rede infantil. Sei da fundamental importância dessa disciplina para o dia a dia e para o crescimento de uma criança, tanto o menino quanto a menina. Em 22 de abril de 1500, chegavam ao Brasil caravelas portuguesas lideradas por Pedro Álvares Cabral. 500 anos depois, diversas cidades brasileiras homenagearam o aniversário de descobrimento do país e Passo Fundo foi uma delas. Na ocasião, o município inaugurou o monumento da Caravela. Mas hoje, a Câmara de Vereadores discute a possível retirada do marco. O autor do projeto, que visa autorizar a remoção do monumento, é o vereador Ronaldo Rosa. Ele justifica a matéria. O objetivo do projeto é tornar aquele espaço, que é um espaço nobre da cidade de Passo Fundo, útil para a população. Porque hoje nós temos lá a Caravela, que é um monumento que já está lá há 17 anos, desde o ano de 2000. E, infelizmente, se passaram vários governos, nenhum governo municipal deu atenção para aquele monumento, que talvez se imaginou que ele teria quando foi criado a lei que instituiu o monumento. Nunca houve uma manutenção. A Caravela está totalmente deteriorada, suja, pichada. Lá é esconderijo de marginais, pessoas que vão para lá para usar drogas, fazer... os moradores de ruas fazem as suas necessidades fisiológicas dentro da Caravela, levam lixo para dentro da Caravela, que já colocaram até fogo no espaço interno que existe lá. Então, ela está completamente prejudicada na sua estrutura. E as pessoas de bem, os moradores e muitos trabalhadores daquela região, têm até medo de passar ali naquele canteiro, porque medo de assalto, medo de ser abordado por alguma pessoa que está ali à toa, sem nada para fazer, justamente porque aquilo ali virou um chamarisco. Então, pensando também na questão da segurança, nós apresentamos esse projeto para que lá possa ser desenvolvido um projeto de urbanismo, para que a população possa realmente aproveitar aquele espaço. O secretário de Transparência e Relações Institucionais utilizou o espaço da Tribuna Popular para comentar o assunto. Para ele, a melhor sugestão é a adoção do espaço por instituições ou empresas que ofereçam a manutenção do local. Uma vez implantado, e ele tem uma representatividade histórica significativa, muito importante, diria transcendental, inclusive, porque nos reporta a Portugal, aos portugueses, aos 500 anos de descobrimento do Brasil. Então, é alguma coisa que já está enraizada, é um patrimônio público, que, no meu entendimento, ficaria muito difícil ser retirado do local. Até porque ele é muito visitado por muita gente que vem de fora e tal. Então, me parece que uma solução seria a adoção daquela praça. Existe hoje uma lei de adoção, inclusive, que foi votada e aprovada nesta casa, de espaços públicos. E tem várias empresas grandes, de grande porte ali, que poderiam, através do trabalho, inclusive, articulado da própria casa, da própria Câmara, no sentido de que essas empresas se reunissem, adotassem a praça e fizessem todas as melhorias e todas as reformas que precisam ser feitas, inclusive, uma nova urbanização daquela praça, daquele espaço público, que, por sinal, pouca gente sabe, se chama Praça Portugal, em homenagem aos portugueses, ao Brasil português e ao descobrimento do Brasil, os 500 anos. Alguns vereadores se manifestaram na tribuna sobre o assunto. Eles concordam com a alternativa de revitalizar o monumento. É indiscutível que presença portuguesa em nosso país teve uma relevância fundamental. Sabemos que são poucos os brasileiros que valorizam a nossa história. Todavia, é oportuno informar que a instalação do monumento, tal qual o próprio ex-vereador Edson Nunes, há momentos atrás, nessa tribuna, informou, faz parte de um contexto histórico, e que, passo fundo, está integrado neste contexto histórico. Por isso, vereador Ronaldo, que eu pediria que nós discutíssemos mais o assunto, quem sabe, numa forma de reformarmos, revitalizarmos aquele monumento, já que o município investiu na época, e a retirada, talvez, além de dar um gasto maior, irá desprestigiar a história da nossa cidade, que hoje está consolidada com aquele monumento. Mal cuidado, mas, não podemos esquecer, consolidada. Dizer que o projeto que instituiu foi da nossa época, aqui, com o vereador Pedanelli, da autoria do vereador Edson Nunes, e, conversando com a população daquela região, eu vejo que eles querem manter a caravela. Mas, para isso, precisa que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Cultura, faça lá uma reforma drástica na caravela, porque tornou um ponto já marcado pelaquela população. Pelas pessoas que aqui passam, as pessoas que circundam o passo fundo, o ponto de referência chega no trevo da caravela, pega a esquerda, pega a direita, vai para Carazinho, vai para Amaral. Então, eu acho que a retirada desse ponto que já se tornou histórico para o passo fundo, não é o momento. E a reforma da Previdência foi assunto nesta mesma sessão plenária. Os vereadores Alex Necker e Fernando Rigon utilizaram o espaço para criticar as propostas do governo. Vamos ver parte dos discursos. Primeiro dizer que está em andamento no Brasil um conjunto de reformas que trazem tão e somente retrocesso à população mais carente, aos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Em que pese o atropelo, a falta de debate com a sociedade, está se fazendo uma reforma que vai mudar a vida de milhares e milhares de pessoas no nosso país. Então, é urgente que nós possamos reforçar a luta contra as reformas, tanto da Previdência, contra a reforma trabalhista como está sendo proposta. A reforma não foi discutida nas bases, é a hora do pessoal se manifestar. Não adianta depois cobrar se não houver essas manifestações. Independente de partido, independente de quem promove, este vereador estará sempre à frente buscando a defesa da Previdência Social Pública, da Previdência Social Justa e que estenda os direitos a todos. Amanhã, em Passo Fundo, será realizado o dia D da mobilização pelo trânsito seguro e em defesa da vida. Das 10 horas da manhã às 4 da tarde, nas principais ruas da cidade, acontecem várias ações dentro da programação do Maio Amarelo. O mês é de conscientização de motoristas e pedestres para o alto índice de mortos e feridos no trânsito. Outra atividade será realizada aqui na Câmara Municipal às 3 horas da tarde, durante a sessão plenária no espaço dedicado à Tribuna Popular. E veja depois do intervalo, Patrick Cavalcante sugere instalação de redutor de velocidade em Avenida no bairro São José. No dia 6 de maio tem Cachorro Quente da Pai de Passo Fundo. Será das 11 da manhã às 8 horas da noite na própria Pai, que fica na rua Bezerra de Menezes, número 70, Vila Popular, atrás do Hospital Municipal. O ingresso custa R$ 7,00 e pode ser adquirido na entidade. Informações pelo telefone 3313-1330. Participe e contribua com a inclusão. A promoção é em parceria com o Movimento dos Cursílios de Cristandade do Brasil. Eu sou mais um brasileiro com registro civil Tenho os meus direitos desde o nascimento Eu também tô nessa corrente Que tem que seguir em frente O país inteiro está com a gente Certidão é de graça É um direito humano Pra seu filho ter orgulho de ser brasileiro A certidão é de graça É um direito humano Procure na maternidade no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões Faça certidão ainda na maternidade Pro seu filho ter seus documentos ter nome e sobrenome garantir os seus direitos e se registrar Sou da família Brasil E tenho orgulho de ser brasileiro Eu tenho certidão de nascimento Sou cidadão Brasileiro Eu tenho certidão de nascimento Sou-se Certidão de nascimento Um direito humano Um dever de todo o Brasil Secretaria de Direitos Humanos Governo Federal O Governo Federal publicou no Diário Oficial a lei que cria o Cartão Reforma O programa oferece crédito para reformas, ampliação ou conclusão de obras e é destinado às famílias que recebem até três salários mínimos O limite de verba para a aquisição do material será em média de R$ 5 mil O repasse será feito pelo Ministério das Cidades através da Caixa Econômica Federal O valor não é um financiamento, mas sim um benefício Ou seja, as pessoas não terão que pagar prestação ou juros pelo uso do dinheiro Para participar do programa é preciso ser proprietário do imóvel e morar no local onde será feita a obra E um projeto de lei que está tramitando no Legislativo deve regulamentar as locações feitas pela Prefeitura O autor da matéria é o vereador Saul Spinelli O socialista quer instituir a obrigatoriedade dos aluguéis mediante chamada pública Além disso, o projeto prevê que a manutenção dos imóveis alugados pelo poder público seja realizada pelos locatários Que é um dos modelos instituído pela lei de licitações 8666 Isto, então, na chamada pública terá todos os requisitos necessários para a locação do imóvel Assim como, se a lei for aprovada, as manutenções como pintura, manutenção do telhado, aberturas, parte elétrica e hidráulica Sejam feitas pelo proprietário e não pelo município Já temos locações feitas pelo município nestes moldes Mas não está previsto na lei O que nós queremos é colocar na lei para que outros imóveis locados tenham este perfil Por exemplo, um imóvel locado que tem um elevador A manutenção do elevador é por parte do proprietário A pintura de dois, dois anos e meio, três anos, conforme necessário, também Saúl também explica que a lei facilitaria e tornaria as manutenções necessárias mais rápidas Porque para o município fazer, a burocracia é muito grande Existe a necessidade em alguns termos, inclusive de licitação E demora muito Então a gente tem casas de acolhimento Temos aí prédios que precisam de uma manutenção rápida Para o proprietário isso também é importante Já que ele vai estar fazendo a manutenção no imóvel de propriedade dele Isto faz com que o serviço seja bem prestado A manutenção seja rápida, eficiente E o imóvel também seja preservado A gente conta com a aprovação desta lei Depois que a mesma seja sancionada pelo prefeito Garantir a segurança dos pedestres Que utilizam a Avenida Padre Antônio Vieira No bairro São José, é o objetivo do vereador Patrick Cavalcante Ele está sugerindo ao executivo a instalação de um redutor de velocidade E sinalização de trânsito em frente ao posto de saúde do bairro Porque é uma avenida de entrada do bairro Com grande fluxo de veículos E nós temos um agravante muito grande ali Que é onde fica o posto de saúde Onde crianças, idosos, acabam usando diariamente Pela parte da manhã e pela parte da tarde dessa via E a parte que desce da Padre Antônio Vieira E desce da Luiz de Camões até a BR-285 Os carros vem em alta velocidade Nós já tivemos acidentes com danos materiais E também outros danos E que vem prejudicando muito Então para amenizar esse sentimento de insegurança No trânsito aos pedestres Que nós fizemos esse encaminhamento Junto ao poder público Fazendo esse pedido de sinalização Nesta área, que é uma área importante para o bairro São José Que liga a nossa comunidade, também o Parque Farroupilha O Coronel Massô com o nosso posto de saúde do bairro São José Já o vereador Gleison Consalter Quer incluir a disciplina de educação física Na rede municipal infantil Veja os detalhes na reportagem Perceber dificuldades motoras desde cedo E ajudar no desenvolvimento físico São os primeiros O autor da matéria comenta que Como professor de educação física Sempre defendeu a importância do esporte Na formação das crianças Quando se trata da pauta educação E principalmente relacionada à atividade física Eu desde o nosso início aqui do mandato Na Câmara de Vereadores A gente tem conversado muito com o secretário de educação Feito várias indicações Vários projetos de lei Dentro desse segmento de educação E eu como todo mundo sabe Os telespectadores também já sabem Eu sou formado em educação física E a gente propôs essa ideia de projeto de lei De incluir na grade curricular Das educação infantil Deixo bem claro Até porque as outras escolas já possuem Dentro da grade curricular Que é uma iniciativa nossa Do nosso gabinete Mas também conversando bastante Com as diretoras das escolinhas Eu trabalho já há mais de 10 anos Em escolinha infantil E sei da fundamental importância Dessa disciplina Para o dia a dia E para o crescimento de uma criança Tanto o menino quanto a menina A gente sabe que hoje Muitos erros Muitos acontecimentos A gente prevê Desde a questão motora Desde a questão Psicomotricidade A gente já pode perceber Que uma criança de um ano e meio A partir dessa idade em diante O projeto prevê a realização da disciplina Pelo menos uma vez por semana O socialista explica ainda Que a lei vai garantir a presença De um profissional especializado Para a matéria Hoje em dia Algumas escolinhas Quando possuem algum tempo De 10 a 15 minutos A própria professora titular Que cuida das turmas Acaba se disponibilizando Ainda que com pouco conhecimento Mas ela já faz uma função Que naquele momento Não caberia a ela E sim a um profissional da área E nesta terça-feira Você assiste ao Câmara Entrevista Ana Paula Coeneman Recebe o vereador Evandro Meirelles do PTB No programa Ele fala sobre as suas ações de mandato A comunidade quer resultado Quer trabalho A comunidade O povo não quer mais saber Daquele blá 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 Discussão partidária Direita da esquerda As pessoas Elas querem ver trabalho Querem ver aquela garra Aquela determinação O comprometimento Então é isso que as pessoas querem Às vezes é um bico de luz Uma iluminação pública Às vezes é um bueiro entupido Não sabe quem recorrer Às vezes vem até a Câmara aqui Ou até a Prefeitura Às vezes não sabe Então são esse tipo de coisas Essas peculiaridades Que as pessoas às vezes querem Querem um pouquinho de coisas melhores É o esgoto A céu aberto Então as pessoas querem Esse tipo de trabalho Que seja o sanado E às vezes Às vezes demora Não sabe quem recorrer Às vezes tem um vereador Que é próximo da sua casa Um vereador que é conhecido Vem ali, pede E a gente faz essa demanda E articulando aqui Do Legislativo Para o Executivo Levando as necessidades Para que o nosso Executivo Desempenhe E faça um bom trabalho também E estas foram as informações Do Jornal da Câmara de hoje Uma boa noite E até amanhã E até amanhã